Eu cumpri com minha obrigação profissional, mas eu não desfrutei. Eu gosto de desfrutar o futebol, poder jogar futebol e divertir. A essência principal de um jogador tem que ser sempre a mesma. Eu adoro ir no interior, curtir as pessoas lá, por exemplo, do Bangu, o Quinta-feira Madurei. Mas o futebol precisa do tapete, precisa do campo bom, precisa pra você poder divertir o torcedor e você se divertir também dentro do campo.